Beleza, tá chovendo aqui hoje, um dia bem estranho de chuva, mas é gostoso, molha as plantas, né? Sempre é muito bom molhar as plantas com água natural. Eu tava lá no tanque 3, então eu ia filmar lá, começou a chover, eu tava lá no tanque 3 e comecei a coletar alguns filhotinhos que nasceram lá, pra justamente ver como é que tá a procreação de gupes. Naquele tanque 3 eu tenho um macho vermelho com amarelo, que já fiz o vídeo dele naquele vídeo submerso aí do canal, eu mostro o macho, o macho realmente espetacular, dá uma olhadinha no canal aí no vídeo que eu filmei embaixo do tanque e tem duas fêmeas, uma fêmea amarela, grande, de rabo vermelho também, e eu não sabia, tem uma fêmea cinza lá dentro, isso eu não sabia, tá? Eu achei que eu só tinha colocado ali um casal de gupes amarelos. E aí começou a procriar, e eu comecei a ver os filhotinhos e achei estranho, porque primeiro eu vi que os filhotinhos não estavam tão amarelos assim, como eles deveriam estar, afinal na minha cabeça só tinha somente um casal de gupes amarelos ali. E hoje eu fui lá fazer uma coleta desses gupes, porque eu falei, ah, pode ter nascido um pouquinho cinza, depois fica amarelo com o tempo. Não foi bem o caso do que aconteceu. Me parece que essas fêmeas foram fecundadas por outro macho, que eu não achei no tanque ainda, ou já vieram fecundadas de onde elas estavam, com algum outro tipo de macho, porque os filhotinhos não nasceram amarelos, tá? Eu posso falar que mais de 90% dos filhotinhos nasceram cinzas. Isso pra mim foi uma novidade, uma surpresa, porque de novo, com três peixes lá dentro, uma amarela, um macho amarelo e uma fêmea cinza, teoricamente aí na biologia, na parte de distribuição, de genética, deveria nascer no mínimo 50% de amarelos, mas não foi bem assim, né? A mãe natureza é ela que comanda e ela que decide como é que vai nascer os peixes. Então eu fui, comecei a tirar esses gupes cinza, porque naquele tanque 3 eu quero deixar somente os gupes amarelos. E tá muito difícil, gente, porque tá procriando, porém tá nascendo muito cinza. Então eu vi que tem uma fêmea cinza lá dentro, não consegui pegar ela, o objetivo seria tirar ela de lá, justamente pra deixar somente a gupe amarela procriar e não consegui. É um tanque muito grande, vocês sabem, um tanque 3 é um tanque grande, é um tanque que eu fiz pra criar tilapia, carpa e etc. Acabei colocando gupe e paulistinha lá dentro pra brincar um pouquinho. Então, muito estranho isso, essa parte da genética que tá acontecendo lá. Será que tem algum macho lá dentro cinza que eu não tô vendo? Procurei, não achei, tá? Só achei o gupe vermelho lindo e amarelo que tem lá. Não achei outro macho. Então vamos dar uma olhadinha agora nos gupes que eu peguei. Lembrando que essa cria que eu peguei, não peguei todos, eu não consegui pegar todos, deve ter pego aí 60, 70% dos filhotinhos que eu consegui pegar. É o resultado de um casal de gupes amarelos com rabo vermelho e uma fêmea cinza de rabo preto, tá? Então vamos dar uma olhadinha no que eu achei lá. Vamos ver se a gente acha um local bacana pra colocar aqui. Vou deixar aqui mesmo. Então vamos lá, gente. Ó. Tá aí o resultado. Vocês podem ver que há uma predominância de vermelho, tá? Principalmente nesses machos maiorzinhos que estão aí. Só que eles não são amarelos, tá? Eles não são amarelos. Eles são cinza. Opa, perdão. Eles são cinza com rabo vermelho. Os machos. As fêmeas, como vocês podem ver, são cinza de rabo preto. Então, essa é a mistura que saiu ali. Os gupes machos, muito longe de serem feios, olha aí, ó. São jovens ainda, tá gente? Tem muita cauda pra crescer. Olha que trovão bacana. Mas, eu acredito que não são amarelos, tá? O pai deles, ou o macho que tá lá dentro, é bem amarelo. Esses gupes não são amarelos. Apesar de serem vermelhos, eles não são amarelos, tá? Então, eu vou deixar eles separados. Talvez eu tenha que fazer uma criação de gupes vermelhos um pouco acinzentados, né? Não seriam gupes amarelos. Mas, não dá pra deixar lá, porque lá eu queria ter gupe amarelo. E não parece que se eu deixar esses caras lá, não vou conseguir. Esses aqui acabaram mesclando de outra raça. Essas gupes cinzas, as fêmeas, que vocês estão vendo aí com rabo preto, elas podem ir pro tanque 2 e cruzar com os gupes pretos. Devem nascer filhotinhos pretos lá. Mas, esses machos vermelhos, com certeza, daí não sai gupe preto nem gupe amarelo. Não tem jeito. Não são feios, não. São bonitos. Talvez eu vou ter que fazer uma criação especial com esse tipo de gupe que nasceu aqui. Porque é muito importante, galera, não deixar a gupe misturar à solta. Você tem que controlar. Se você quer uma raça, uma classificação, uma cor, um tipo de cauda, você tem que fazer a seleção, que não é natural, é uma seleção mecânica, né? Você vai tirando os gupes e vai deixando o tipo que você quer lá dentro. Aqui, nessa minha criação, eu vou ter que tirar... Eu tirei esses gupes de lá já, porque eu deixei só os amarelos. E esses caras aqui, eu vou ter que ver o que eu vou fazer. Aonde que eu vou deixar eles. Porque eu tenho uma criação de gupes pretos, eu tenho uma criação de gupes amarelos de rabo vermelho. Mas eu não tenho nenhum local para deixar gupe vermelho e cinza, que são esses caras que nasceram aqui. Tá? Então, essa é a brincadeira agora. Eu tenho as caixas aqui disponível aqui em casa. E eu vou deixar eles lá. Principalmente os machos, né? Eu vou deixar os machos separados. E vamos ver o que a gente faz com eles. Tá bom? Então, galera, espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo sobre gupes aqui. Mostrando um pouquinho das experiências. Não deixa de dar o like se você gostou desse vídeo. Vai ser muito importante para o crescimento do canal. Isso faz com que o algoritmo do Google entenda que você gostou do conteúdo. Se você não é inscrito ainda, dá aquela forcinha para a gente. Se inscreve. Que eu vou postar muita coisa aqui sobre os meus peixes. Muita coisa sobre as minhas plantas. As bromélias, as orquídeas. O resedar, o pândanos, o pau-ferro e etc. Então, se você gosta um pouquinho de natureza, gosta de peixe, gosta de cachorro, gosta de casa... Oi! Se inscreve aí no canal. A mãe natureza é show de bola, hein? Que coisa linda. Um grande abraço, galera. Até o próximo vídeo. Tchau!